Salve família, tamo junto, tamo misturado. Escândalo no mundo das rações, aumento de preço, a verdade que ninguém tem coragem de te falar. Esse vídeo é muito importante família, eu vou te falar um pouco a minha opinião do que está por trás desse aumento que a gente até considera abusivo como consumidor de rações que tu vê aumentarem em 100 reais, 30%, 40% num breve espaço de tempo. Será que é só a crise? Será que é só a escassez de matéria-prima? Será que é só a guerra? Será que é só o que nos atingiu ano passado? O que tu vai saber aqui, tu não vai acreditar. Por isso que é importante tu olhar todo o vídeo e principalmente compartilhar. Nós consumidores temos que nos unir. E quanto mais tu compartilhar, mais tu vai nos fortalecer. Deixa aquele like, te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo importante chegando. Vai faltar a ação no mercado brasileiro? Tu tá preocupado? Olha esse vídeo aqui que eu vou te explicar tudo. Então bora pro vídeo de hoje. O cenário econômico mundial e até brasileiro não parece propício, não é verdade? A gente fica pensando, o combustível não para de subir, a guerra, a situação climática que prejudicou a agricultura, o aumento do milho, alta do dólar, enfim. É todo um cenário que tu pensa. Pobre do consumidor e é verdade. Arcando com tanto aumento de preço nas nações. E a gente chega a pensar, tem indústria, coitada, também tá sofrendo. É ou não é verdade? E tu pensa, esse aumento é normal. Por quê? Devido à crise, o aumento se justifica. Mas será que é verdade tudo isso? Eu andei pesquisando e me caiu os butchá do bolso. Eu vou te dizer que eu fiquei até escandalizado. No ano passado, que também teve uma baita crise, lembra? Escassez de matéria-prima, o milho subiu demais, não se encontrava o alto. O dólar estava altíssimo. A gente aceitou de boa o aumento de preço. Pensou, as empresas estão aumentando, porque logicamente o cenário não é favorável e tudo aumentou. Mas olha que curioso. O setor pet em 2021 teve uma alta no faturamento de 27%. E agora olha esse marco histórico que eu vou te falar. Pela primeira vez o segmento ultrapassou a marca de 51,7 bilhões de reais. E isso tudo com a alta do dólar, com toda a crise, com a escassez de matéria-prima. Alta no faturamento de 27% e o maior faturamento da história. Mais de 51 bilhões. E daí a gente fica pensando, é tanta crise, tá tudo tão mal? Mas não com a indústria pet food. Não com o setor pet. E isso tudo foi impulsionado por qual segmento? Pelo segmento pet food. Isso tudo foi levantado pelo Instituto Pet Brasil. E eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Tiraram o alumínio das rações, devido a crise, pra baratear. A gente vê que as rações substituíram algumas matérias-primas. Tiraram matéria-prima de primeira qualidade, colocaram de segunda, como foi o caso da canina, que a gente até comentou nesse vídeo. As rações estão aumentando absurdamente, a qualidade tá caindo. Tu pensa, de repente as rações não estão faturando muito. É claro que não. Elas nunca faturaram tanto quanto o ano passado. E, quiçá, vão faturar muito mais esse ano. E daí eu também penso comigo. Será que eu tô errado? Não sou o dono da verdade. Será que as empresas não estão se utilizando dessa crise, de tudo que tá acontecendo, para aumentar ainda mais do que normalmente aumentariam? Pra aumentar numa margem maior, pra lucrar muito mais diante dessa crise? Ou seja, já que a gente tem como justificar o aumento, vamos aumentar ainda mais, pra gente faturar mais ainda. Pronto, falei. Pelo menos é o que me parece. Eu não sou o dono da verdade. E até se alguma empresa quiser rebater, dar sua voz, pode me escrever o e-mail que eu venho e passo a resposta pra vocês. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Será que não estão se aproveitando de toda crise pra ter uma justificativa pra aumentar e aumentar ainda mais do que deveriam? Pra você ter uma ideia, o mercado é livre mais do que deveria, que eu me refiro a mais do que comumente aumentariam. Tu me entendeu muito bem. E agora olha esse levantamento importantíssimo. O pet food representa 28 bilhões desses, mais de 51 que eu te falei. Ou seja, representa 55% desse faturamento. E o que a gente pode pensar? Mesmo com muita dificuldade, você, consumidor, você que ama seu pet, não deixou de investir, de cuidar dele. Então, você que tá assistindo o meu vídeo, merece os parabéns. E agora outra curiosidade. Os pet shops pequenos e médios, eles representam 48% de toda essa movimentação. E o comércio eletrônico subiu mais de 48% em relação a 2020. E a gente sabe todas as vantagens que tem comprar online. Tu costuma comprar online ou tu costuma comprar em loja física? Comenta aqui pra gente saber. E o comércio online representa 5,4%. Eu achei pouco, família. Eu pensei que o comércio online estava muito mais forte. Mas pra resumir o intuito desse vídeo é desmistificar. Mesmo com a crise, mesmo com o aumento da matéria-prima, escassez de matéria-prima, combustível, as empresas nunca faturaram tanto. Quem sofre é quem? O consumidor. Mas isso serve pra um alerta importante que eu vou te dar agora. É claro que vai haver aumento. Tanto é que várias empresas aumentam as rações. Mas tu percebe que algumas aumentam demais da conta e outras têm um aumento um pouco menor. A minha preocupação é que algumas empresas, não estou dizendo todas, estão aumentando tanto acima do que haveria de aumentar pra suprir, encarar essa crise. Além do aumento normal, pra não ter prejuízo e continuar no lucro, na minha opinião está havendo um aumento abusivo. Não tem como eu afirmar isso. Eu apenas acho, vendo o preço da ração que eu compro, que o aumento está demais. E o que eu penso é, tem caroço nesse angu. Pronto, falei. Eu não sou contra a empresa ter lucro. Eu acho que a empresa tem que ter lucro. A gente tem que ter lucro. Tu vai vender alguma coisa, tu trabalha, tu quer ter lucro. Tudo bem. Um lucro, lucro é bom, é ótimo, é o que faz as empresas continuarem a produzir. Agora, quando o lucro se torna abusivo, desproporcional, isso é que me preocupa. Então, eu te convido a você fazer uma coisa comigo. Vamos ficar de olho. Quando tu perceber que uma marca está aumentando demais da conta, muda de marca. Como pode algumas marcas aumentarem tanto? Às vezes, tu olha, foi mais de 100 reais, mais de 40%, e outras marcas não aumentarem tanto assim. E nós temos exemplos aqui no mercado. Eu não sou patrocinado pela Patriz Supreme, mas se tu pegar, foi a ração que menos aumentou. E ela é uma ração sem transgênico, sem conservantes artificiais, é uma boa ração. E às vezes, tu pega outra superprêmio com uma proposta natural, é de se escandalizar o aumento. Como pode isso? E por que eu estou pedindo para te não comprar quando tu sente um aumento abusivo? Para não gerar um efeito dominó. As empresas, todas estão de olho no mercado. E elas analisam o que as outras empresas estão fazendo. Quando elas percebem, veio uma ração e tirou o alumínio e o povo, o consumidor concordou, as outras vão tirar o alumínio porque vão gastar menos e vão lucrar mais. Agora, se ela sente que o consumidor rejeitou as vendas das rações que tiraram o alumínio caiu, as outras empresas não vão tirar o alumínio. Agora, se tu continua comprando de empresa que está aumentando demais, o que as outras empresas vão sentir? que elas também podem aumentar, que a outra empresa aumentou e o faturamento, as vendas permaneceram iguais. Então, família, não compre de rações que tu veja que tem um aumento abusivo de preço. Tudo está aumentando, sim. É normal haver um aumento, mas tu vai perceber aquelas que o aumento é quase injustificável e que aumentam muito, mas muito mais que qualquer outra. E a melhor forma de tu se fortalecer é fazendo isso que eu estou te falando, pesquisando e não comprando rações que tenham aumento abusivo. É a única maneira da gente, de acordo com a lei, com educação, na paz, conseguir frear esse aumento. Professor, mas tu não te preocupa contigo falando tudo isso? Me preocupo, família. Eu já fui até intimidado por uma empresa que tu pode ver aqui. Às vezes recebo alguma mensagem no WhatsApp que eu não gosto, mas eu continuo. Por quê? Porque eu tenho honra. Eu tenho um compromisso com você que é consumidor como eu. Por isso que esse canal precisa que tu compartilhe os vídeos, peça pra tua família, pro teu amigo se inscrever nesse canal. Só a gente se fortalecendo, a gente vai poder continuar o nosso trabalho. Lembra, a gente é humilde frente a uma empresa de ração, frente a esse mercado bilionário. Eu só posso contar com você pra poder continuar trazendo a verdade de acordo com a minha opinião. Não sou patrocinado, não sou garoto propaganda de nenhuma empresa. O canal é livre. É um canal que não é patrocinado pra poder trazer a nossa ideia sem estar vinculado a nenhuma empresa. Então eu preciso de você. Compartilha os nossos vídeos, deixa like e principalmente pede pra todo mundo que tu conhece se inscrever. Só assim a gente vai continuar podendo trazer a verdade pra você. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.